Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Dr. Emma Pauline, Presidente da Associação Nacional de Farmácias e restantes membros, muito obrigado por cá estarem, por se terem desmobilizado a estarem nesta audição. Como sabemos, nos últimos meses têm sido recorrentes as situações de falta de medicamentos nas farmácias, sobretudo para hipertensão e diabetes. Trata-se de uma situação que, apesar de desvalorizada por este Sr. Ministro da Saúde, que tem gravidade sob o ponto de vista da saúde pública, na medida em que coloca em causa o acesso de muitos doentes à medicação de que necessitam e que é especialmente grave no caso dos portadores de doenças crónicas, como a que já aqui referidas, hipertensão e diabetes. No passado mês, o Index Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar concluiu designadamente que a carga administrativa continua a ser para 70% dos hospitais, a grande barreira no acesso a novos medicamentos. E segundo este estudo, em cerca de metade dos hospitais, as returas no fornecimento de medicamentos acontece mensalmente em 30% semanalmente, sendo esta considerada um problema grave por 77% das instituições. A própria Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sustenta que a maior parte dos hospitais não faz aqui uma comparação sobre a eficácia dos medicamentos, razão pela qual a sua maior parte não tem uma noção clara do valor de cada fármaco. E no final do passado mês de outubro foi noticiada a existência de 853 medicamentos em rotura, 33 dos quais sem alternativa no mercado, estando os problemas no fabrico e na origem da maioria das falhas. O referido número representava cerca de 8% do total dos 9.545 fármacos comercializados e sujeitos a receita médica. Na altura, a ordem dos médicos considerou que a situação era preocupante. As soluções têm passado pela criação de listas de espera nas farmácias, em que os medicamentos vão ser distribuídos à medida que chegam, bem como pela substituição por genéricos. O próprio Ministro da Saúde reconheceu este problema, prometendo que estaria a trabalhar com as entidades envolvidas neste processo, a indústria farmacêutica, distribuição, farmácias e o infarmed, para criar aqui alternativas que possam mitigar o número e a frequência destas faltas. O que gostaríamos era de saber se o Sr. Ministro já reuniu convosco relativamente a este assunto, de modo a poder mitigar esta falta de medicamentos. Também sabemos que as farmácias têm registrado aqui dificuldades crescentes em assegurar os estoques de medicamentos, tendo os dados do passado mês de setembro revelado que as falhas aumentaram 29% comparativamente com o período homólogo de 2021. Ou seja, é um problema bastante grave. Ainda aqui esta manhã ouvimos a ordem dos médicos, onde assegurou que o importante era claramente reavaliar uma revisão, tinha também uma revisão excepcional para os medicamentos mais baratos, ou se não fazer aqui uma análise transversal de todos os preços. Já percebemos que vocês concordam com esta solução, mas acabam por ir mais longe, que é a expansão na intervenção farmacêutica, como disse aqui a Sr. Doutora, substituir o das embalagens, as trocas das dosagens, mas isto não é possível, isto está na lei, está contemplado na lei, mas não é possível devido às receitas eletrónicas. Quando eram manuais, isto era possível. Ou seja, afinal de contas, isto foi um retrocesso. Eu queria saber a vossa opinião relativamente a isto, como é que poderíamos ultrapassar esta situação das receitas eletrónicas, visto que tem muitas vantagens, como todos nós aqui sabemos, e queríamos saber como é que poderíamos ultrapassar para poder mitigar, para poder resolver este assunto, ou este problema, que é a não substituição a nível de embalagens, dosagens, e daquilo que a Sra. Doutora aqui afirmou, e também gostaríamos de saber qual é a sua sugestão para melhorar, melhorar não, porque não existe este canal de comunicação entre as farmácias, nem quem prescreve. Qual era a vossa opinião sobre este assunto? Qual é a vossa sugestão para se poder resolver e melhorar e criar este canal de comunicação? Muito obrigado.